A BMW está lançando no Brasil o híbrido Plug-in 330EM Sport. Produzido na Alemanha, o híbrido Plug-in 330EM Sport amplia a gama de modelos M da marca, caracterizada por seu alto desempenho. Combinados, os powertrain híbrido Plug-in entrega potência total de 292 cv, 34 cv a mais do que a versão 330EM Sport. A aceleração de 0 a 100 km por hora ocorre em 5,9 segundos e a velocidade máxima é de 230 km por hora, graças à combinação do motor BMW Twin Power Turbo 2.0 de 4 cilindros, a combustão com 184 cv de potência e com um motor elétrico e uma bateria de ion e lítio de alta voltagem de 12 kW que entrega potência equivalente a 113 cv. Há diferentes modos de condução no modo elétrico. Na opção híbrido, a velocidade máxima é de 110 km por hora e usa apenas eletricidade. Já no modo elétrico, a velocidade máxima sobe para 140 km por hora, livre de emissões. Por sua vez, o modo Battery Control, que pode ser ativado em conjunto com outros modos de condução, como híbrido e esporte, mantém ou mesmo recarrega a bateria para um nível definido pelo motorista. Essa função é especialmente útil para aqueles que desejam andar no modo 100% elétrico. O novo motor elétrico do BMW 330e Sedan está integrado à transmissão Steptronic de 8 velocidades, o sistema de regeneração de energia por frenagem, no qual o propulsor elétrico desempenha um papel de gerador. O BMW 330e M Sport oferece uma autonomia de até 66 km, ciclo WLTP, em modo puramente elétrico e o carregamento pode ser feito de forma gratuita nos mais de 180 pontos de recarga do grupo BMW do Brasil ou, ainda, usando o carregador rápido para instalação doméstica que acompanha o veículo de forma gratuita. A bateria que apoia a condução elétrica possui vantagem de ser reparável em caso de necessidade e possui garantia de seis anos. Já o motor a combustão possui um tanque com capacidade para 40 litros para gasolina. Entre seus equipamentos, o BMW 330e M Sport oferece os mais avançados sistemas assistentes de condução semiautônoma, sendo capaz de seguir velocidade e distância do automóvel à frente, de reconhecer e permanecer nas faixas de rodagem e até refazer percursos em marcha ré de forma automática. O modelo Z desembarca no Brasil por R$ 297.950.